Valeu rapaziada que tá chegando agora, pra quem não sabe, meu nome é Xandão Sou fruto de uma vontade divina e o último herói da terra No final dos tempos, deixa comigo Com o apocalipse, isso só vai acontecer com os perdedores Então você fala de você mesmo em terceira pessoa, é aquele Xandão Meu Deus, Xandão, a gente vai morrer Falei, relaxa que o filho da escuridão tem Xandão Se capotar, só segura no braço, Xandão, que ele morre Deixa eu dar um cudaio Minha namorada me deixou O que eu faço? A cabeça Subindo um bom, até chegar no cemitério, passava as ideias de cara Ela falava, uhuuu, meu herói Falei, aqui é Falei, relaxa que o filho da escuridão tem Xandão Falei, relaxa que o filho da escuridão tem Xandão Falei, relaxa que o filho da escuridão tem Xandão A CIDADE NO BRASIL